Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre as curiosidades de DJ Ives que você não conhece. Mas antes de ouvir um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, eu já trouxe esse quadro aqui no canal algumas vezes, porém não deu muito resultado. Mas dessa vez eu resolvi trazer ele bastante diferente e eu gostaria de contar com o seu apoio. Se você gostar deste conteúdo, deixe seu like porque assim eu vou estar entendendo que vocês gostaram ou não gostaram. Vamos fazer assim, você deixa like se você gostou do quadro e você deixa dislike se você não gostou porque assim eu vou estar atualizando ele e assim vou trazê-lo de uma maneira diferente para vocês, ok? E como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre as curiosidades de DJ Ives. Coisas que vocês não sabiam, mas que aconteceu e acontece na vida dele. E a primeira curiosidade que eu resolvi trazer sobre o DJ é que lá atrás, no iniciozinho da carreira, DJ Ives era tão obcecado por teclado, como vocês sabem aí, o forte DJ Ives é o teclado, que lá atrás, cara, ele tocava dois, três teclados e as pessoas lhe chamavam de louco. E a pessoa, cara, como é que esse cara, esse cara é maluco, vai endoidar, tocando não sei quantos teclados. E assim, as pessoas zoavam muito o DJ Ives, falavam que ele não ia conseguir, que aquilo ali era maluquice. E hoje, em pleno 2021, o DJ Ives mostrou que ele estava certo em usar teclado e olha onde o cara chegou. Hoje é um dos caras mais tocados do Brasil. E assim, já pensou se ele desistisse lá atrás quando as pessoas zoavam com sua cara? Hoje, ele não seria o que é, né, rapaziada? A outra coisa que eu resolvi mostrar sobre o DJ Ives aqui pra vocês, que muitas pessoas sabem, outras não sabem, outras nem querem ir lá daquela velha pesquisada, é que DJ Ives, ele é o compositor da música Gordinho Gostoso, interpretada por Netlx no ano de 2015. A música Gordinho Gostoso, na época, concorreu com uma das músicas do carnaval e foi uma febre em todo o Brasil. E assim, várias pessoas não sabem que essa música é composição de DJ Ives. Essa música foi a música que levou DJ Ives para todo o Brasil e levou ele para todo o cenário nordestino, o cenário forrozeiro e assim, rapaziada, DJ Ives em si ficou conhecido logo após ele compor essa música. Em entrevista, DJ Ives chegou a ressaltar que através dessa música foi onde ele conseguiu levantar uma grana e ele conseguiu mudar a sua vida. Por quê? Porque ele é compositor sozinho dessa música. Na época, até rolou assim uma certa... ele ficou no impasse. Por quê? Porque essa música é composição dele e quando a música estourou, Netlx fazia parte da banda luxúria. Daí, Netlx saiu e queria a liberação da música e Ricardo Moura, que é empresário da banda luxúria, também queria. E aí ele ficou nessa... naquela dúvida. Cara, para quem é que eu vou dar a liberação dessa música exclusividade? Para Netlx, que estourou a música, mas porém, agora ele saiu da banda ou vou deixar na banda luxúria que vai vir com outro cantor? Foi aí que ele ficou no impasse e resolveu dar a liberação... foi a liberação exclusividade. Vou ver direito para vocês no outro vídeo eu trago. Então ele acabou cedendo a música para Netlx, que já tinha estourado a música e a música foi um estouro. DJ Ives falou que na vez que ele foi em Salvador, quando Netlx cantou lá, cara, ele falou que se sentiu bilionário, carro particular, restaurante chique e muito mais. Então, rapaziada, a música Gordinho Gostoso foi a música aí que mudou a vida de DJ Ives. A outra curiosidade de DJ Ives é que muitas pessoas não sabem que antes de DJ Ives ser DJ Ives, dar atriz entretenimento, começar a produzir chão de avião, entre outros, ele teve uma longa trajetória por trás disso. Lá no início, quando ele ainda não era esse cara conhecido, ele passou a trabalhar com Romy Mata. Mas como que ele passou a trabalhar com Romy? Ele viu ali uma certa composição para Romy, posteriormente ele viu uma música já produzida, Romy Mata gostou dessa produção. Então, chamou DJ Ives para tocar com ele e eu vou resumir bastante o caso aqui. Porém, quando DJ Ives chegou lá em Fortaleza, ele não tinha lugar para ficar, então ele passou a morar com Romy Mata. E foi ali que ele foi começando suas primeiras produções musicais, foi compondo suas primeiras composições e hoje ele se tornou esse cara que ele é hoje. É tanto que DJ Ives, ele sempre agradece a Romy Mata porque lá no iniciozinho, Romy Mata ajudou bastante ele. Até porque eles não se conheciam e Romy Mata foi lá e deixou DJ Ives dentro de sua casa, onde DJ Ives passou vários meses e sem sombras de dúvidas, se não fosse isso que Romy Mata fez por ele, hoje ele não seria esse DJ Ives. E a outra grande curiosidade de DJ Ives é que várias pessoas sabem que ele é produtor musical de Xande Avião. Porém, o que poucas pessoas sabem é que quando o Aviões do Forró se separou, DJ Ives foi o responsável por montar toda a banda de Xande Avião. Então assim, se Xande Avião, depois da separação do Aviões do Forró, ele conseguiu se manter na mídia, querendo ou não, DJ Ives tem uma certa culpa que ele foi lá e produziu várias músicas como Uber, Nota 10, Inquilina e várias outras. Então assim, quando o Aviões do Forró se separou, DJ Ives ficou responsável por essa parte aí de escolher os músicos para fazer parte de Xande Avião. E hoje Xande Avião, sem sombra de dúvidas, depois do Avião do Forró, o sucesso não caiu e ele continua na mídia até hoje. Então DJ Ives foi um responsável também por essa parte. E a outra grande curiosidade de DJ Ives é que de 2019 até agora em 2021, ele pode ter se tornado o compositor a mais receber dinheiro no E-Card por suas composições. Como assim, Emerson? De lá pra cá, DJ Ives já emplacou vários hits, ficando ali sempre nos primeiros lugares do Spotify Brasil. E aqui eu separei algumas de suas composições que fizeram bastante sucesso durante esse tempo e não foram só sucesso em Fortaleza ou no Nordeste, foi sucesso em todo o Brasil. Por exemplo, a música Cidade Inteira, interpretada por Eric Land e Xande Avião. Ele também compôs a música Basta Você Me Ligar, de Os Barões da Pisadinha e Xande Avião. Também ele compôs a música Esquema Preferido, interpretada por ele e Tarciso do Acordeon. Ele também compôs a música Não Pode Se Apaixonar, interpretada por ele, Xande Avião e MC Dani. Compôs a música Volta Bebê, Volta Neném, composição dele e de DJ Guga. E também compôs a música Tenho Medo, Volta Comigo Bebê e Kangote, interpretada por Zé Vaqueiro. Perceba-se que de lá pra cá, ele já emplacou várias músicas. Essas que eu coloquei aqui pra vocês foram as músicas que fizeram mais sucesso. Mas tiveram outras músicas aí que ele compôs com Os Barões da Pisadinha. Teve a música, acho que é Renatinha, que ele compôs também. E várias outras músicas aí que supostamente você conhece. Agora, rapaziada, se nós formos observar, eu acho que na música Nordertina de 2020 até agora, não teve outro compositor que emplacou tanto o Hit como o DJ. E várias outras composições aí, na sua voz, como você sabe, ele está estouradíssimo. Mas deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. E deixa aqui se você não conhecia alguma dessas curiosidades de DJ Ives, pois o seu comentário, ele é muito importante. Se você gostou desse vídeo, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e seguir lá no meu Instagram, arroba emersonisley, onde lá eu estou postando conteúdos em primeira mão. Tamo junto e eu te espero no próximo.